Atenção feira nova e região, a Informática Landim Escola de Computação está com matrículas abertas, trazendo um super desconto que cabe no seu bolso. Um mega descontão pra você não ficar de fora. Isso mesmo, um mega descontão pra você não ficar de fora. 50% de desconto na matrícula e ainda 25% de desconto em todas as mensalidades. Aproveite essa oportunidade de você se especializar e ingressar no mercado de trabalho. Informática Landim Escola de Computação, em Feira Nova, na Avenida Brasil Centro, ao lado da Casa do Papel. Telefone WhatsApp 99-98481-1059, 99-98481-1059. Informática Landim Escola de Computação. Você junto com a tecnologia. Você junto com a tecnologia. Estúdio Ponte Atenção feira nova e região, em Feira Nova, na Avenida Brasil Centro, ao lado da Casa do Papel. Atenção feira nova e região, em Feira Nova, na Avenida Brasil Centro, ao lado da Casa do Papel. Atenção feira nova e região, em Feira Nova, na Avenida Brasil Centro, ao lado da Casa do Papel.